Fala aí pessoal de Boaquer Fala Fazer, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Topic Crisis do Team Fortress 2 E neste vídeo, como prometido, vou ensinar a vocês como fazer o download dos mapas e da arma Pra que vocês possam jogá-la no Team Fortress 2 Lembrando, o Topic Crisis é apenas um projeto, ok? As armas não estão com poderes únicos, acho que ela ainda nem tem poderes por completo Mas os mapas estão tudo certinhos Beleza? Simples, rápido e fácil, vamo lá Ok, seguindo o link que tá na descrição desse vídeo Vocês vão até a página oficial do Topic Crisis Clicar em Download Asset Specs lá em cima E depois ir em Downloads aqui embaixo E assim basta a gente esperar o download ser feito Depois de ter baixado, você vai clicar em Abrir na pasta Para você saber exatamente aonde estão os arquivos E coloque ele na sua área de trabalho Com uma simples questão de ajuda pra você saber onde ele está Agora abra a Steam Vá no Team Fortress 2 Clicando com o botão direito, você vai em Propriedades Ao ir em Propriedades, você vai em Artigos Instalados E clique em Explorar Assim, sendo direcionado aos arquivos de tipo Agora abra a pasta TF E depois abra a pasta Custom Caso você não tenha essa pasta Custom Basta criar ela lá embaixo e escrever Custom O que você basicamente vai fazer agora é abrir aquele pacote que estava na noite de trabalho E passar essa pasta Topic Crisis para dentro da pasta Custom Simples e fácil Lembrando que você pode criar uma pasta Custom ali naquele local da pasta TF que eu te mostrei Ok, tudo isso que você está fazendo é apenas uma precaução de não causar erros Ou ficar tudo roxo e preto lá no jogo Agora você vai voltar para a página opcional Ir em Jogar Os Mapas lá em cima, lá de esquerda E clicar em São Paulo Você vai clicar em Permitir para abrir a Steam E eles vão te direcionar diretamente Abrindo a Steam e abrindo Team Fortress E você vai ser jogado para um servidor que tenha um mapa do Team Fortress 2 O Topic Crisis Prontinho, agora basta você aproveitar os mapinhos que vão ficar em rotação E jogar o joguinho na América do Sul É, é isso aí Ok, agora como conseguir as armas ao jogar com elas Lembrando que são reeskins Basta você colocar exclamação, C, W, X e pronto Agora você pode escolher a arma, a skin da arma que você quiser Se caso essa classe tiver A vida do terceiro sendo que vão ensustar um efeito ao renascer Boa com você Oh! Oh my god! Holy Jesus! Fuming Snake Oh! Legal! Boa! Boa! Boa!